Oi gente, eu sou a Fela Coelho, no vídeo de hoje eu vou gravar Jogando a Mundo e Outros. E eu trouxe um convidado especial que vocês já não sabiam quem ele é, mas antes deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para você ficar com ele de tudo e aqui no canal serviço de todo sábado. E me segue no Instagram e no TikTok que está mostrando aqui embaixo, para acompanhar enquetes, fotos e muito mais. Beleza? Então, deixe de enrolação, prepare a sua biboquinha e roda a vinheta! Então gente, o vídeo de hoje é a Mundo de Ano, como eu falei no início, e eu trouxe um convidado especial, meu amigo Davi Oliveira. Fala aí Davi! Oi gente, a gente vai jogar aqui Among Us. Verdade. Já está aqui na partida, vocês já estão vendo a tela do computador, então bora lá, vamos esperar as pessoas entrarem. Ó, Davi é esse daqui ó, eu disse que... Pra quem não sabe como funciona o Among Us, é o seguinte galera, tem... Na maioria do jogo são 10 pessoas e tem a possibilidade de ter um, dois ou três impostores. E aí no jogo o objetivo é que descubra quem é o impostor e se a gente for o impostor é pra gente disfarçar muito bem. Entenderam? Ao longo do vídeo vocês vão entender, mas esse vídeo tá muito popular, né, tá todo mundo jogando aí esse jogo, então resolvi pra vocês, beleza? As pessoas estão entrando aqui, já tem cinco. Aí tipo, durante a jogada a gente vai ficar com o microfone, aí quando for pra interagir a gente liga, pra saber quem é quem, né? Então se eu for o impostor, vai aparecer pra vocês, se eu não for, não vai. A diferença é que vai ter mais coisas vermelhas, meu nome vai tá em vermelho, em um negócio vermelho, vai ser mais vermelho, entendeu? Não sei muito como explicar galera, não jogo, é não jogo difícil, é muito legal. Então bora lá. Só tem isso de pessoas, só quatro ainda, tem mais um 10. Quantas pessoas a gente inicia o jogo, Davi? Outra amiga entrou, você vai jogar? Beleza, ó, agora a gente já começou uma partida, depois dessa lá e uma próxima, beleza? Que moda é essa, Davi? Me mataram. Ó, alguém matou. Depois eu descobri quem. Ó, vou abrir o chat pra vocês verem, ó. Tô falando que foi o preto. Passou um papo, uma outra. Foi o marrom. Foi o marrom. Oi, o cara falou. Ou eu não lembro a cor certinha do que matou Mas ou era o... Esse daqui, ó Poc, T, P, 7 Ou esse é Manoel, marrom Foi um dos dois Eu posso mudar pro Tomol Vamos ver se ele vai morrer Acertei Não, era uma... Gente, eu confundi, gente Agora eu sou um fantasma Ó, galera, agora a gente tá um fantasma A gente só pode observar, a gente não pode fazer nada O impostor me matou Ó, Davi, agora no próximo Quando você for apertar o botão Volta no marrom O marrom me matou Vencendo Ó, agora eu vou passar o código pro Cauã Que é o nosso amigo Ele vai entrar nessa rodada Cauã, você tá aí tudo prontinho? Ó, vou te passar o código Aê, flora Deixa eu alterar minha roupa aqui Deixa tudo com isso Então, realmente Ó, vou colocar azul Chapéu, vou escolher esse de bruxo Animal Vou escolher esse azul aqui Traje, vou escolher Traje aqui mais um nome Aqui são configurações Certo A Lourinha Lourinha Entrou Não tem os nomes, galera Que vocês não tem nem noção Vocês não vão nem imaginar o nome, entendeu? Porque, gente, é um jogo do mundo inteiro Literalmente o mundo inteiro tá jogando Não é verdade, gente? Exatamente Já muito famoso Aí tem pessoas de tudo que é contigo Ó, tem sete Já pode começar, Davi Seis Tudo bem? Vou começar aí Tá bom Melhoras Ó, esse é esse daqui, galera Tá bom Bora lá Esse é qual o módulo? Vou fechar o microfone aqui Ó, galera Ele colocou esse módulo daqui Bora lá Pra quem sabe o que eu tô fazendo, né, gente? Vou tomar cuidado aqui Eu não sei bom Arrumar a iluminação Ó, tem que ir lá no mar procurar Me mataram Não... Ah, mentira O que que aconteceu? Alguém me matou O que que é a tela da quebrada? A tela do... Do chato Porque você é fantasma Quando você é fantasma É... É a tela para a chata Entendi Olha, gente A explicação Já votaram? Sim E por isso eu não sei Os criaturas te amam E às vezes Se você morrer Você é um fantasma Comandão Se você entrar no chat E tentar Para mim Se alguém Tentar Se eu Se eu morro E tentar falar Quem é o imposto Não vai aparecer Para os vírus Só para os mortos Tá bom É Por isso que vai ter O imposto Ainda tem outros impostores Ainda tem outros impostores Se alguém morrer O impostor ganha A parte, né? Tem quantas pessoas Do jogo ainda? Estão andando aqui Pelo mapa Água Agora eu vou Puxa Uma onda Você sabe o que aconteceu Tudo mal Vem cá O que? O que? Ele disse Que seis anos A coisa que eu fiz Para melhorar a educação Nossa Meu Deus Meu Deus Ó a mel Aqui Melhoras Hoje tem um Boné No dia Ó Eu já morri Alguém reinicia Os estabilidadores Estrencos Vamos ver Tô desconfiado Desse daqui Ó Sei lá Consegui ele Olha o Davi Aqui Vai lá Gente Inicia os estabilidadores Alô Você tá vivo Aqui Sabe do topo Quem subiu Ó Eu tô Eu tô vindo aqui Ó Vai Vai Sobe aqui Isso Vai Isso Boa Eu tô aqui Com você Você não tá me vendo Mas eu tô te vendo Eu sei A tu Aqui Tu tem que estar Tá fazendo a missão Não Matar Pula aqui na Na ave E se mata Imagina Se mata não É longe Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Os cons Foi Sabotado Você está morto Complete Suas tarefas Para ganhar Como assim Eu tô morto Que completar tarefas Ai não dá pra Completar tarefas Você ainda tem que fazer Suas testes Enquanto você Quê 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 Depende Depende dos Matos Deve De ganhar Os Votores Tá bom Eu tô ajudando Aqui Eu tô fazendo Eu fiz O outro Você morreu Caluando Não Não Tem que fazer O outro Tô procurando Iniciar Estabilizadores Sistêmicos Deixa eu ver Estabilizadores Ah Tá bom Tem uma missão Na segurança Não dá Que Tá Cadê A câmera de segurança Nunca vai se meter Seimar pra gente Eu tô aqui Você Oi Aqui Vou fazer Essa missão Gente Ó A mão de ela É um jogo Muito legal Super compensa Eu super Super Senti Com vocês Ajudarem Também Você quebra A cabeça Um pouco Né gente Que tem Essa missão Por aqui Essa missão É de ligar Os povos Tem muito isso Nas escolas Que as pessoas Passam lá Na colinha E tem que juntar As coisas No lugar certo Então tipo Querendo ou não Apesar de ser um jogo Ele é Ele é Escrita Tempo um pouco Se você Vem estar lá No filme Eu tô indo Lá na missão Vou ajustar Ai derrota Ah David Mano eu falei Vai de novo Gente Clica de novo Vai entrar No meu avô Foi Eu deixei Galera Bora pra próxima Goddard Ô galera Vamos mudar O mapa Vamos colocar Outro mapa Ajusta aí Ajusta aí Qual que é o outro mapa Tradicional Vocês conseguem? Ah velho O mapa tradicional Aquele lado Que você conhece Você conhece Aquele lado Eu coloquei Aquele lado Que tem aquele negócio Que eu posso Ah tanto faz Vai Pode ser Mas essa aqui Vai ser a última Que vai ver Quando eu ficar Exatamente Exatamente Eba Eu Eu sempre Eu sempre Me revelei Calando Não bota em mim Por favor Davi Eu também sei Que você é o impostor Cara Oxi A gente já venceu Bota de jogo De novo Que isso Essa batida Já nem começou Oxi Que boa que foi Começa aí Davi 2, 2, 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 4 5 5 Vamos lá Galera Cês tão Vir? Cês tão vivos? Cês tão vivos? O que que cê acha Rapal? Cês Amor? Patô? É claro! 2 2 Estou aqui, galera, andando. E aí, Bate, bora lá. Joga de novo. Última rodada, hein, gente. Última rodada. Elas são rápidas. Calan, entrei o jogo de novo. Cadê tu, Calan? Calan. Você lembrou da partida? Sei, bora, sei. É, KQ de queijo. É, K de queijo. K de queijo. T de TED. L de lanche. Y de Lipson. Q de queijo. Testa aí. Davi, será que o empenote de Calo caiu? Acho que sim. Se quiser ligar pra ele, mano. Problemas acontecem, né, gente? Calo. Teste do lado dele, caiu. Teste do outro. Vibora. Vibora. Tá ligando. Esperar. Quatro. Vamos, gente. Vamos iniciar a última partida. Se vocês querem mais vídeos de Among Us, deixa aqui embaixo que eu vou estar lendo tudo nos comentários, beleza? E não esquece, galera, de like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra eu certo ficar bom de tudo. E aqui no canal serve de todo sábado, beleza? Por favor, galera, vamos chegar nessa meta aí de 100 inscritos até o final do ano que eu falei no vídeo passado. Tô falando de novo, eu quero chegar até o final do mês. Não falando do ano, não do mês. A 100 inscritos. Botão de fé em vocês, hein? Meu Deus, isso é o mais me importe. Meus amigos, se vocês querem que eu vou chamei o Davi de novo, meus amigos de novo, comentem aqui embaixo que eu também vou estar lendo tudo. Voltando, Rosa. E você? E você? Mas ele tá culpando muito, ele parece que tá fechado. É, mas eu botei no copo, vamos lá. Tá, não sei. Taco, é, vocês. Ah, ele passou de volta. Colapso de reator. Foi. E aí, quem? Vamos lá, galera. É, o verde voltou em mim sem motivo. De novo. Meu filho do rosa. Ah, é você, Davi? Eu sei. Ih, vou voltar em você. Tá muito certo. Falta uma pessoa, vou voltar. Voltou. E aí, o que é o Davi? Então, gente, acabou o vídeo. Felizmente. Obrigada, Davi, pela sua participação. Eu vou participar aí em novo. Vem mais vezes aqui no canal, participar de mais vídeos. Você vai ser sempre bem-vindo, beleza? Eu sei. Falou, Davi. Tenho um ótimo dia. É verdade. Comenta aqui se vocês querem mais no Davi aqui. Tchau, Davi. Tchau, Davi. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal. Ative o sininho da notificação. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. E aqui no canal, sempre de todos os sábados. E mensagem no Instagram e no TikTok que está aparecendo aqui. Para vocês acompanharem enquetes, fotos e muito mais. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Tchau.